Música Ô Tom, esteja aí menina, essa galinha parou a acabar com as plantas de mãe, daqui a pouco mãe chega da rua, mãe vai infartar, vê essas plantas todas esbagaçadas. Vem beber um punhado de café, que o café já está pronto. Essa porra rapaz, eu vim lá, eu fui lá, dessa viagem danada, viagem perdida. Não acertei nada, deu tudo errado. Mandaram eu ir lá amanhã de novo, eu que não vou lá naquela porra. A gente vai dar tudo errado rapaz, não vou mais não. Ô Damiana, abre aqui essa porra, que essa torre aqui é cara da vida, abre aqui essa porra. Ô Damiana, abre aqui essa porra. Já vai mãe. Eu estou acusado na peste, nessa desgraça, que a gente vai para os cantos e não dá certo, nada não dá certo. E aí eu já, me dá um pouco de café aí, que é o retardo da minha vida. Ai Jesus. Por que mãe? Hã? Não resolvi o negócio não? Não, não resolvi nada. Como assim não resolver, só sai daqui cinco da manhã? Pois é, não deu certo nada. Mandaram para eu ir amanhã de novo, mas eu não vou mais. Ô mãe, por que a senhora chega assim, soltando esses irmãos da pelada, xingando? Chega a terra treme, mãe, a senhora onde estava na igreja, mãe? É, mas... O pastor te deu, mãe, a oportunidade, tu louvou e tudo. Mãe, pelo amor de Cristo. Ô mãe, a senhora passou batom para ir para a rua ou foi? Foi. Mãe, a senhora está pintando a unha. Mãe, a senhora está querendo desviar da igreja, mãe? A senhora está querendo desviar da igreja, mãe? A senhora está querendo desviar da igreja, sim, mãe. Que desviar da igreja o quê, menina? E para que a senhora passou peste de batom? A senhora não sabe que o pastor não gosta disso? Para que diabo a senhora pintou a unha, mãe? Mas é por isso que eu vou sair dessa igreja, eu vou para a Batista, que na Batista a gente pode tudo. Vai para a Batista, que lá pode tudo. É. A senhora está com o mundo muito limpo na cidade para ir para a Batista. A senhora sabe que lá o povo fala da vida dos outros. Pode tudo, pelo menos no caso do pastor Iago. Ninguém vai falar de você. Se você vai para a Batista, o pessoal vai lá em Escuambá. Dizer que você deve o diabo. Eu conheço esse povo, viu? Eu conheci esse povo. Agora, tem precisão de mãe ir para a rua, sair daqui com Deus e voltar com o sarta para trás nas costas, rapaz? Xingando, acabando com tudo, picando pé no porto e o diabo? Aí depois se não der de noite, quer ir para a igreja, lavar lá Deus, lavar a roia, lavar o sarta para trás. Só pode. Ô, Damiana, não o sarta para trás, não, Damiana. Eu levantei cinco horas da manhã. Não sei, mãe, que a senhora saiu cinco horas da manhã, mãe. Saiu cinco horas da manhã e não deu certo. Não deu certo, mãe, mas a senhora tem que ter paciência com a hora dar, para você chegar xingando desse jeito, mãe. Não deu certo lá na prefeitura. Amanhã a senhora tem que ir lá de novo. Amanhã eu não vou lá de jeito nenhum, não vou não. Mas não vou de jeito nenhum. Então pronto, se a senhora não vai, mãe, para a briga da senhora. Deus é mais, que mulher é essa atribulada? Isso porque pega a Bíblia, ó, quando dá sete da noite e parte para a igreja. Eu não sei que igreja é essa, viu? Que eu não sei que essa mulher... Olha, viu? Só Jesus na causa. Vai com sete nas costas, volta com quatorze. É a igreja que ela anda. Deus é mais. Tu, 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 tu.